Você é cego? Que dia eu tive, nem te falo. Tá, quero uma carona pra Los Angeles, por favor. Eu... Minha nossa, pelo menos eu tô me curando rápido. Você tem aloe, Vera? É, Fernando, eu vou pra Los Angeles. O quê? O cara que empalou seu sequestrador debaixo da ponte. Esse claramente não é o pecador. É claro que não, já que eu tô quase certa de que na verdade não existe ninguém com esse nome. Ele tinha um motivo, nenhum álibi. Ah, e ele confessou no interrogatório. Ele é o nosso homem. Então ele deve estar trabalhando pro pecador. Você não vai me arrastar pra qualquer que seja esse drama novo. E você pode, por favor, parar de falar em pecador. Pecador. E aí, é fã da Nina Simone? Bom, na verdade eu sou, mas só tava dizendo pra detetir... Nada, nada, não é nada. Em qual desses itens eu clico pra ver a prova? Nenhum. Ele postou esse vídeo um dia antes de morrer e não conseguimos achar nenhuma prova que ele afirmava ter. Então por isso o J.D. foi torturado pro assassino poder achar e destruí-la? Ou então... Ou ele é um mentiroso. Não sei quem disse isso. Mas eu concordo totalmente. O Bob Lowe nunca faria isso. Por que tá falando isso? Porque o programa do Bob é muito pessoal. É muito autêntico. Não tem como falsificar isso. Tá legal. Não presta atenção. O homem claramente é um ladrão. Vamos dar uma boa prensa nisso. Esse é o maior galo que eu já vi. Ah, então fica disso. Ah, com licença, gente. Vocês não podem vir aqui. Estamos procurando por... Bob Lowe! Ah, certo. Ai, caramba, por favor, não. Ele não gosta de fãs. Droga, eu posso ser mentira. Ai, caramba, é mesmo, Bob Lowe. O que foi que eu falei? Ai, desculpa. Sem contato visual, sem gomas verdes no meu vidro de balas e sem convidado. Eu sou a detetive Chloe Decker, da polícia, e nós queremos falar com você sobre o assassinato de J.D. Woodstock. Por que tá parando? O programa começa em cinco minutos. Vai, anda rápido. Você tá maluco? Podia ter matado ele. Eu? Não fui eu quem escondeu uma arma dentro de um boneco. Ou todos os bonecos têm armas dentro. Se tem, eu vou preparar meu gravador. Não, a gente nunca usou aquele boneco. Ele era o amigo imaginário dos meus amigos imaginários. O personagem não pegou. Imagino por quê? E daí escondeu uma arma nele? Eu não achei que algum maluco fosse tentar me matar com ela. É só superficial, tá? E você admite que a arma é sua? É. Ah, entendi. Então você matou a nossa pobre vítima, voltou pro trabalho e enfiou num antigo boneco. Não é a arma do crime. Eu sei que está debochando de mim. Pare ou eu vou te matar. Horrivelmente nada originais, né? Parece que as ameaças pararam na semana passada, depois que o J.D. postou aquele vídeo. Você achou que o assassino viu e daí percebeu que estava ameaçando o comediante errado o tempo todo? E daí matou o J.D. depois que percebeu que era ele quem estava debochando dele. Parece possível. Então, qual é a piada que o deixou tão zangado? Nosso assassino tinha amigos imaginários sem graça? Não. Isso aconteceu depois. Eu pesquisei um pouco e originalmente o programa era... Eu tive uma conversa bem esclarecedora com o novo tenente a noite passada. O que você fez? Nada. Ainda. Ele me alertou pra não falar sobre o pecador. É, ele tá certo. Você parece louco, mas... Não, ele realmente sabe que... O Cyber rastreou todos os e-mails até o mesmo endereço de IP. Um clube chamado Fazedor de Risada na Sunset. Então, achamos que ele trabalha lá? Pode ser. Os e-mails eram sempre mandados na quinta-noite às oito. Era o horário do programa. Então faz sentido que isso pudesse irritá-lo. É, e é também quando tem o microfone aberto. Então podia ser qualquer um dos comediantes se apresentando. Olha, pra começo de conversa eu nem queria fazer isso. E eu te falei que stand-up e improviso são bem diferentes. Por que você não mandou ele parar? Porque eu percebi que o assassino poderia buscar uma voz receptiva. Não, ele não foi receptivo. Ele só usou isso como desculpa pra contar ainda mais piadas sobre micropênis. Eu acho bem pouco provável que alguém tenha gostado daquilo. Ei, cara. Eu só queria dizer que... Eu gostei de você falar aquelas coisas. Ah, com certeza, sem problema nenhum. Não, quer dizer, alguém precisa defender os mais fracos, né? O que tá acontecendo? Ela ainda tá aqui. Quem é ela? A Sheila? Ela fez isso com você? Eu falei que eu ia sair. E ela surtou comigo. Começou a gritar sobre tudo que ela fez. Que ela fez por mim. Mas eu não aguento mais. É a minha arte. Tá legal. Crise de meia-idade depois. Há quanto tempo ela saiu? Há alguns minutos. Talvez nós te ouvimos entrar. E daí ela me bateu com a coronha da arma no rosto. Ela tem uma arma? Você me ouviu? Eu falei no rosto. Eu me ganha-pão. Eu tô bem. Lucifer, ela tá... Vamos direto ao assunto, pode ser? Eu sei que o pecador te mandou empalar o Sam sob o Pierre. Então me conta tudo. Quem é o pecador? Tá. Tudo bem. Vamos fazer uma brincadeirinha, pode ser? Olha pra mim. Me fala. Por que realmente desejava a morte do Sam? Eu... Não queria mais que minha garota dormisse com ele. Ah, inferno. Trixie. Mas mãe, eu perdi o laço da Mulher Maravilha. Conhece as regras. Jarro dos palavrões. Ah, bom dia, detetive. Criança. Seu recado mandava te encontrar aqui. É, mas não acho que mandei entrar como se possuísse o lugar. Enfim, o Percy me ligou do hospital, porque parece que ele nunca para de trabalhar. Mas temos um caso novo. Qual? O caso da comadre desaparecida? Instigante. Não, um caso de verdade. Então vamos indo. Ah, olha só. Alguém se esqueceu de esfoliar. O nome da vítima é Simon Fisher. É em 42. Ele é químico alimentar sênior da empresa Pudim Plus. E aparentemente um bem desajeitado. Não foi um acidente. As marcas irregulares de pés indicam uma luta. A ela está trabalhando na causa da morte. Bom, obviamente ele se afogou nesse tonel de sêmen. É Pudim, Lucifer. Claro. Já ouvi chamarem disso também. O cara não se afogou. E tirando a maquiagem do Fred Kruger... Mas do que está falando? O que está fazendo é arte. Será que é? Bom, apesar do lembrete indesejado do meu pai e das minhas asas... Eu nunca quis Pudim tanto assim na vida. Exatamente. Porque estamos vendendo sexo. O que não tem absolutamente nada a ver com Pudim. É para distrair as pessoas do fato de que meu Pudim tem sabor de lixo. Uh, escolha estranha de sabor. Bom, é mais motivo para você se esgueirar no laboratório e pegar a receita secreta. O que foi? O Simon ficou no seu caminho? Não acredito que está ensinando formas ambíguas de xingar para minha filha. Em minha defesa, filha de uma mãe foi criação total da pequena meliante. E foi muito inteligente, viu? A questão não é essa. Eu estou tentando ensinar uma lição à minha filha e você tornou o meu trabalho muito mais difícil. Vocês pais, sempre com suas lições. Ou como eu gosto de chamar, jogos mentais. Bom, eu estou prestes a chegar no fundo do último do meu pai. É hora da Charlotte. Você não é a Charlotte. Ih, as pessoas nos confundem ainda. Agora provavelmente também acha que eu sou louca, não é? Você percebe com quem está falando? Certo. Lucifer. O diabo. É, se você acredita em mim, então você é tão louco quanto eu. Ou talvez você soubesse exatamente onde estava. Por que eu iria para o inferno? Eu não sou uma pessoa ruim. Trabalho muito, pago os impostos, não machuco ninguém. Bom, talvez se sinta mais culpada do que percebe. Ah, detetive. Olha quem eu achei. E ela vem trazendo presentes. A filmagem de segurança que você pediu. Por que está me entregando isso agora? Parecia ser contra antes. Bom, recentemente chegou a minha atenção que eu preciso fazer uma mudança. Então estou tentando fazer o que é certo. Se eu puder provar que meu cliente é inocente e ajuda a laxar o assassino, então consciência limpa. Tá. Ah, aí está você. Para onde você fugiu? Eu só precisava limpar a mente. Acha que a Charlotte vai ficar bem? Acho. Por que ela não ficaria? Aquela mulher é uma rocha. Uma rocha muito má, assustadora, bonita e muito bem vestida. Sei. Bom, você ficaria surpresa, detetive. Tudo bem. Bom, sabemos que os três suspeitos têm o mesmo motivo, dinheiro. Então eu olhei as finanças da empresa para ver quem perderia mais se a fusão falhasse. E adivinha só? Não é nenhum deles três. Embora eu possa haver uma pequena chance de eu estar tendo um colapso nervoso enquanto nós conversamos. Enfim, eu tive algum tempo para pensar e eu tenho quase certeza de que o meu pecado foi passar a vida toda defendendo criminosos e assassinos reconhecidos. Aparentemente, ninguém se incomodou de me dizer que todo o sangue que eles derramaram também está nas minhas mãos. Agora eu estou aqui com uma segunda chance. Enquanto eu me escondia nas sombras, eles falaram algumas coisas bem incriminatórias. Detetive, suficiente para um desfile criminoso adequado? Sim, bastante. O FBI vai ter um dia agitado com essas confissões gravadas. Podem não ter matado o Simon, mas vão pagar por terem envenenado ele. Bela vitória, parceiro. Obrigado. Estou surpreso por ter me deixado entrar na fábrica primeiro. Ah, eu achei que era a sua vez de levar um tiro. Ah. Sabe, estava certo sobre a Charlotte. Há mais nela do que eu pensei. As coisas que ela disse. Parecia loucura. Maisie, você não pode tirar facas na porta da Trixie. Isso é perigoso. E agora vamos ter que pagar para consertar isso. Relaxa. Eu já cuidei de tudo. A Trixie já está trabalhando em outro desenho de alienígena dela. Por isso está estimulando tantos desenhos da Trixie? Para cobrir os prejuízos? O quê? É um jeito dela ganhar uma grana. É sério, Maisie. Você mora numa casa com pessoas. É demais pedir que você tenha um pouco de consideração. Esse é aquele lance humano de que você está brava com uma pessoa. Perigoso? Ah, provavelmente. Estamos falando do primeiro assassino do mundo. E foi do próprio irmão. Se alguém pode descobrir o que ele pretende, é a detetive. Mas eu não entendo por que ela não quer me ajudar. Eu posso te lembrar que você violou a confiança dela e sequestrou um homem enquanto trabalhavam juntos em um caso? Bom, tecnicamente nós sequestramos um ao outro. A questão é que talvez ajudasse se você visse sob a perspectiva da Chloe para variar. O dia da detetive. O que isso significa? Significa que pelo resto do dia, tudo que eu fizer deverá ser por você. Obrigada, mas eu estou num caso. Ah, bom, eu sei que você precisa se aproximar do senhor perigoso Doug Libby. Mas como não tenho mandado, você precisa fazer isso sem estragar o seu disfarce. Talvez. Bom, isso vai ser bem difícil, né? A não ser, é claro, que alguém tem inscrito você na competição. Isso pode realmente ajudar. Eu sei, mas espere. Tem morte. Um dia adorável na praia e você pegou um assassino. Parece que o mundo todo gira em torno de você. Não vamos nos precipitar. Ainda precisamos conseguir uma confissão do Doug ou ver se o sangue na prancha bate com o do Manny. Bom, o que precisar? Eu estou aqui só por você. Olha, eu sei o que está fazendo. Sendo o diabo menos egoísta que já conheceu? Você só está me ajudando para eu te ajudar em troca. O que, na verdade, é bem pior do que não me ajudar em nada. Então, valeu, mas não. Obrigada. Mas com certeza você consegue apreciar um gesto benevolente. Me poupa, Lucifer. Eu sei que esse caso não tem importância para você. Isso não. Ainda não, mas sempre tem o primeiro. O líder deles, conhecido como Wildchild, já foi preso mais ou menos umas 12 vezes por agressão, vandalismo, agressão com arma letal. Esses caras não são de brincadeira mesmo. Ok, mas se os orcas são da praia de Huntington, o que estariam fazendo na carga? De acordo com isso aqui, a marca dos orcas foi espalhada recentemente lá onde o corpo do Manny foi encontrado. Talvez eles estivessem expandindo. O único problema é que uma marca de grafite não é uma prova de assassinato. Beleza. A gente precisa de uma vantagem. Precisa forçar um dos orcas a virar casal. Não. Mas sabe o que iria me ajudar? Você lavar esses tubos de ensaio. Eu quero que eles fiquem impecáveis. E se você não se importa, que tal fazer isso com um sorriso? Está se sentindo bem, senhorita Lopes? Essa não sou eu, né? Eu temo que não, não. Desculpa, tá? É que eu estou tentando praticar como me defender com o Pierce. E eu não tenho muito tempo para conseguir porque logo ele vai embora e aí... Peraí, como assim o Pierce vai embora? É, você não soube? Ele está para ser transferido do departamento. Como se já não fosse ruim o bastante. Você me traiu. O que quase custou o meu emprego. E você quase fez o Dan ser morto. Quer dizer, achou que eu era mesmo idiota o bastante para te ajudar só porque você tentou limpar a minha mesa? E na verdade já deixou pior. Quer dizer, o que é isso aqui? Esse sou eu. Você é tão egocêntrico que nem consegue perceber como seus atos magoam as pessoas. Me magoam? Detetive. E eu só posso presumir que você também pediu ajuda ao Pierce, o que é uma loucura a propósito. Lopes, tem um minutinho? Não. Eu primeiro. Eu falo muito, tá bom? Eu sei disso. Mas a maioria das pessoas parece gostar, tá? E o mais importante é que eu gosto. Então mesmo que você odeie o que você não deveria, mas mesmo que você odeie, isso não te dá o direito de gritar comigo como você gritou. Aquilo foi rude e nada profissional. E eu acho que você tem que me pedir desculpa. Tem razão. Eu não estava nada bem. Deus amaldiçoou o Karim porque ele matou o próprio irmão. Ela é a chave para eu conseguir aquilo que eu sempre quis. Eu só queria saber se as intenções do Pierce são puras. Se quiser ir devagar, tudo bem. Mas por mim, eu estou dentro. Eu disse para não falar com a Charlotte. Charlotte, ela é humana e não está pronta para ouvir o que você tem a dizer. Eu estive no inferno. Isso é uma loucura. Charlotte, tem um minuto? A esta altura as coisas não podem ficar mais malucas. Eu me cansei da terra em geral. Eu quero ir para casa. Da última vez que dei uma de Uber Celestial para alguém, a detetive quase morreu. Bom dia, detetive Decker. Bom dia, Tenente Pierce. Escuta, já viu o armário de evidências? Ah, não. Esse é um ótimo armário e... Ah, é... Manda ver, Tenente. Ele estava usando uma máscara e eu estaria morta com certeza se Deus não tivesse mandado aquele anjo para me proteger. Então tinha mais alguém na casa? É, tinha sim. Um anjo que me salvou. Ele entrou voando e espantou o homem mal para fora. Sinto muito. É que as únicas coisas que os meus irmãos espantariam seria a diversão. Eu tenho provas. O anjo pegou uma das minhas estatuetas. Hum? Gabriel. Certo. Empresta uma grana para ele que seu discurso muda rápido. Lucifer. É. Acorda. Ah, não, obrigado, irmão. Na lista das coisas para as quais eu gostaria de acordar, o seu rosto está entre uma cabeça de cavalo e ingressos para o Coldplay. Eu só vim para te mostrar isso. Anjo de São Bernardino salva a família de incêndio. Sabe, eu achei que talvez fosse um dos nossos irmãos que estivesse na cidade, mas, Lucy, está parecendo que... Eu sou um anjo... Senhora Bell, essa é uma cópia da certidão de nascimento do seu filho, a que diz que Kevin Winstead é o pai. Nós namoramos há uns anos. A gente ia se casar, depois que eu engravidei do Jackson. Mas eu cancelei no último minuto. Jackson? Não, amor. Deixa comigo. E as pessoas escolhem procriar. Eu temo que meu filho tenha o temperamento do Kevin. Mas é você quem tem acusações de agressão. Eu tive meia cota de drogas com o Kevin. O que nós temos, Buffy? Buffy? É o agente do FBI de Bones. O programa de crime? Aham. Assisti as 12 temporadas. Material fascinante. É como assistir um documentário sobre nós. Na verdade, obviamente, você é o Buffy e eu sou a Bones. Com certeza. Com certeza. Ah, o relatório da autópsia do Kevin. Ótimo. Então, eu andei pensando. Talvez houvesse uma leve depressão no ocipital ou algumas fraturas leves no fêmur. Sabia que há 206 ossos no corpo humano? Cada um deles é uma pista, às vezes duas. E o Cox não é o que parece. Nada de Cox. Em ocasiões públicas, pra se manter as aparências. É inteligente. É, e isso é assustador. Pelo menos agora a gente sabe que quem contratou aquele ator incrivelmente talentoso de Bones, pode ser o assassino. Então, aqui diz que o escritório da Masquerade é em Hollywood. Eu dirijo. Lucifer, eu não vou conseguir um mandado até amanhã de manhã. Não, 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 não. É imperativo que a gente vá agora. É imperativo que você durma, porque com certeza você... A família nunca foi sua pra você proteger seu impostor patético. Você a roubou do Kevin Winstead. E depois o manteve distraído, contratando alguém pra manter a diversão rolando. Levando-o a autodestruição. Usando o fogo da própria fraqueza dele. Pra mantê-lo fora do caminho. Como eu pude ser tão cego? Eu sou mais do tipo que gosta de torta de limão, mas todo suborno adequado exige um alto sacrifício. A Trixie vai adorar isso. É o favorito dela. Ela tá numa festa de aniversário. Ah, festa de aniversário? Talvez ela já tenha comido muito bolo esta noite. Bom, então talvez a gente possa dividir amanhã no café da manhã juntos. Então não tem que sair da casa de fininho, de manhã, feito um adolescente? Tem certeza? Ah, eu tenho. É, eu me cansei de andar sobre ovos. Eu me cansei de me preocupar. O único homem de quem gostei, mas abri mão dele de tanto que me importo com nossa amizade. Vai pro inferno. Chloe Decker quer se casar comigo? O Lucifer é o motivo de eu ter dito sim pro Pierce. E também é o motivo de eu ter dito não. Tá bom, você pode me matar. Mas a Linda também iria morrer. Eu tinha medo de que se você me visse por inteiro, você fugisse. Chloe, eu sou o diabo. Não, você não é. Não pra mim. Ela não parece tão assustada. Eu espero que a Maisie esteja bem. E por quê? Bom, eu precisei chamar outra babá porque eu não consegui falar com ela. Ela é a Maisie, com certeza tá bem. É. Isso é impressionante. Quem diria que a Charlotte tava trabalhando em tantos casos? Pois é, e ela não tinha medo de ir atrás dos criminosos mais perigosos. Essa é a nossa Charlotte. Gente, vocês têm que saber uma coisa. Eu sei que vai parecer completamente louco, mas vocês têm que me escutar, tá bom? É claro. O que é? Tentem só não surtar. Se perceberem que a gente sabe, as nossas vidas vão estar em perigo. Tá, precisamos descobrir quem pediria um favor ao pecador. Bom, você tá com seu próprio mestre em favores. Eu posso descobrir quem mais precisava de um. Cara, não dá tempo da gente ficar indo de um em um. O Pierce logo vai começar a imaginar onde a gente tá. É, tem razão. Temos que reduzir essa lista depressa. Você conhece todo mundo aqui. Quer dizer, quem teria um segredo sombrio e iria querer apagar? Ah, todo mundo. O quê? É um evento beneficente. Caridade é perfeito pra lavar as imagens dos criminosos. Você doa mil dólares pra disfarçar o milhão que acabou de embolsar. Ele não tá errado. Só isso? É, sinceramente, ele parecia meio maluco. Ele ficava falando e falando sobre uma incriminação, sei lá. Exatamente o que ele disse? Ah, não muito mais do que isso. Ele, ele dizia que as pessoas poderiam estar escutando. Eu sei, parece loucura. Eu sei que ele não tá nada bem. Eu falei que ele devia ir pra casa e dormir um pouco. Eu tô muito preocupada com ele. Tá tudo bem. Fico feliz que tenha me procurado. Mas, eu não quero que o Dan tenha nenhum problema. Ele não vai ter nenhum problema. Eu prometo. Não acredito que eu tô mesmo dizendo isso, mas... Na verdade, eu não creio que seja a culpa do meu pai. Sabe, esse tempo todo eu achei que... Ele que comandava as coisas. Mas comecei a perceber que... Nós... É que somos os responsáveis. É bem maldoso da parte dele se parar pra pensar. Não temos ninguém pra culpar além de nós mesmos. Que se dane. Eu culpo o Pierce. E papai do céu? Você e eu estamos em terreno minado. Tá, o loft da irmã deve ser seguindo aqui. Tá legal. Detetive? Isso é tudo culpa minha. O que? Não, não, não. Você não pode se culpar pelo Pierce. Não, você tava certo. Você tentou me avisar sobre ele e eu não te escutei. Mas, também, como alguém poderia acreditar no que você diz? Anjos, demônios, homens imortais? Detetive, eu sempre digo a verdade. Não. Você me diz a sua verdade. E eu sei que... Essas metáforas são reais pra você. E eu acho... Acho que permiti-las apenas encorajou você. E isso é culpa minha. Mas, eu já cansei. Detetive? Acaba com isso. Acaba com isso. Então, vai ser uma luta justa? Caí. Alguém andou se exercitando. Música Para o seguinte evento Música 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 O que é isso? Você também? Amigo dele estão aqui há um tempo. Amigo dele? Ah, detetive. Bem...